Opa! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini e galera, a gente já teve dois vídeos em dois dias, né? A gente tá voltando com tudo, então já deixa o like pra fortalecer que hoje a gente tem dois temas bem interessantes. Eu quero falar com vocês sobre o patch pouring e também sobre as camisas de time. Elas vão estar chegando aí muito provavelmente amanhã nos correios e eu vou estar explicando pra vocês quem vai receber e quem não vai. Então bora começar falando desse novo evento aí que vai chegar com tudo aí no jogo, que é um evento de desenhar e ganhar que vai estar dando a possibilidade de a gente conseguir aí o novo patch. Além do novo patch, vai ter a nova skin dele que vai chegar os dois já juntos. E esse aí é um evento aí do Free Fire junto com o Ragnarok. Vão ser 25 diamantes pra girar uma vez e 100 diamantes pra girar 5 vezes. E basta você fazer o desenho, o desenho não interfere em nada e após desenhar você vai ter aí a sua chance de ganhar tanto o patch quanto alguns estilhaços do patch e a skin nova dele. É um patch bem bonitinho, ele tem uma habilidade bem interessante e eu acho que vai contribuir bastante aí pro jogo. Tô bem ansioso pra chegar desse evento, comenta aí se você quer que ele chegue logo. E agora pra falar um pouco da camisa de time, galera. A camisa de time que tá gerando dúvidas, ela vai chegar provavelmente já amanhã que vai estar dando o prazo aí de 14 dias que a Garena deu. Mas ela vai estar chegando pra quem foi prejudicado no evento. Ou seja, quem comprou aí e ganhou 3 caixas de camisa de time, vai estar recebendo mais 2. Se você ganhou 4, você vai ter recebido mais 1. Porque era pra todo mundo ter recebido 5 caixas das camisas de time. Então, se você recebeu a menos, você vai estar recebendo muito provavelmente amanhã no seu correio. Se você não gastou nada no evento, infelizmente você não vai estar recebendo as caixas de camisa de time. É só pra quem teve aí, quem foi prejudicado nesse evento que aconteceu algumas semanas atrás. Então, resumindo, essas são as novidades que a gente tem aí desses últimos dias. Eu quero que você deixe o like pra estar ajudando aí no canal. Compartilha pra geral e me segue no Twitter, que é o primeiro link aí na descrição. E no comentário fixado. É nóis, valeu.